Toda vez que você transa é marretada, tipo, na agressividade, tapa? Não, a maioria. Tem dias, né? A maioria. É, o que acontece? Ou você diz só com o seu namorado. É que eu e ele, a gente tem muita parada, tipo, tamo afim de gozar, mas às vezes a gente não quer transar. Tá cansado. Aí ele me ajuda a gozar, eu ajudo ele a gozar, pronto. Pô, quietinho, a mãozinha. Parceiro, isso é o que fala da broderagem. Pra que inventar a dor de cabeça? Você pode só ajudar o cara a gozar. Uma broderagenzinha ali. Esse é o conceito de broderagem, que os caras ainda estão com a cabeça fechada. Não é homossexual, é tipo assim. Broderagem. Didi está cansado hoje, trabalhou muito? Trabalhei bastante, cara. A gente não precisa transar, vou só bater uma ali. Um ajuda o outro. Exato, é isso que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente está cansado, a gente está tudo bem carregado. Cunheta de amigo, velho, é isso. Cunheta de amigo. Cunheta de amigo. Você já ia bater uma sozinha hoje? Bate uma pro outro. Você que está assistindo aí, coloca aí. Hoje o relacionamento não cai na rotina, não fica aquela parada chata de um ficar cobrando o outro e de tipo, ai, você não me faz gozar e tal. Porque chega uma hora que... Porra, meu namorado não faz gozar em dois, três minutos. Caralho. Se ele estiver empenhado. Ele sabe como fazer, né? Sabe. Ele me conhece mais o meu corpo do que eu mesmo. Mas você tem jeito de ser aquelas meninas também que falam? Eu falo. Porque tem mulher que é complicada. Ela não fala nada, você não sabe. Não, ela fica puxando a cabeça do cara até ele... Te afoga. Mas você nunca sabe direito o que está acontecendo ali. Então... Você não, você não deixa dúvida. Mas é bom também para o cara perguntar. Ó, você está gostando desse jeito? Não tem como não saber onde é o clitóris. Eu não entendo esses homens. Tipo, é muito simples. Ainda mais quando está acontecendo, ele fica, tipo, até mais duro, assim, sabe? Mas o cara sabe, mas talvez ele não saiba o movimento. Porque cada uma gosta de um... Não, porque tem cara que enfia o dedo lá no... Enfia o dedo, não. Enfia a língua lá no buraquinho. Ou então fica passando a língua na uretra. Que é onde não tem prazer. É, tem uretra. É até desconfortável. É desconfortável. Porque faz uma estimulação na uretra e estimula a nossa bexiga. É desconfortável. É o buraquinho menorzinho que tem em cima da vagina. Não, Simão, os caras são demais, né? Putz, eu já devo ter feito muito isso achando que estava no clitóris. Com 15, 16 anos. Não, às vezes foi... Ela falou, tipo, às vezes o cara não tem... Não tem... Não tem... É... Muito contato. Familiaridade com a coisa, né? E outra coisa que acontece muito. Tem cara que não chupa a mulher em casa, chega e quer chupar a puta, sabia? Ah, eu não sabia. Os caras não chupam a mulher em casa, mas chupam a gente. Beijados. Mas eles já falaram? Alguns já falaram isso pra você? Muitos, muitos. E por quê? Pra sentir o sabor. Mas por que não dá mulher não? Porque a mulher já é mais... Tipo, minha mulher ali... Encara a mulher como se fosse, sei lá, tipo, parideira, empregada e depósito de porra, entendeu? Nossa, que ruim, cara. Aí com a puta... Parideira, nossa, pesada. Pesada, pesada, pesada. O cara pensa desse jeito, é bem ruim, né? Eu tenho cliente que, tipo, não dorme nem no mesmo quarto que a esposa. Dorme mais com você do que com a esposa? Não, nem com a esposa. Mas não dorme nem no mesmo... Tipo, mora na mesma casa, mas não dorme nem no mesmo quarto, eu acho que... Sim. É que eu não vou ficar... Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade, que cada um tem assim. Ah, não, óbvio. Mas, tipo, esses caras... Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade. Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade. Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade. Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade. Eu não vou ficar me metendo em relação à mentalidade. Tchau, tchau.